Boa Splitter, sejam bem-vindos a mais um Glog Este é um Glog muito especial São todos especiais, mas este é a comemoração a um registro dos 5 anos de Split Scream Já passaram 5 anos desde que estreiei este canal, dia 11 de Setembro É aquela data que toda a gente comemora infelizmente pelo mau sentido Os atentados de 11 de Setembro, mas é a data em que eu registrei o canal Eu digo isto todos os anos, mas é exatamente esta a data E foram 5 anos que passaram a correr Uma pessoa tenta fazer uma retrospectiva no canal Isto vai ser um registro muito rápido, é só para assinalar e dizer que estamos cá a este tempo todo Mas para vos dar a prova de que a persistência muitas vezes supera qualquer desmotivação Ou qualquer coisa de uma pessoa não alcançar os objetivos Digamos assim, eu por mim tinha um objetivo que não consegui conquistar Em 5 anos eu queria chegar aos 10 mil inscritos Infelizmente isso não aconteceu Não é por causa disso, estamos lá muito perto 9.500 ou 9.600, uma coisa qualquer assim, já nem sei Já perdi o tracking até muito aos números Não ser o meu principal foco E acho que é isso que devemos deixar números de fora E se entrarmos naquilo que gostamos mesmo de fazer E acreditem, nunca estive numa fase tão boa no canal No que diz respeito àquilo que eu queria fazer Àquilo que tenho feito Tenho divertido imenso A indústria em si é aquilo que eu gosto de falar e discutir Daí o maior foco nestes últimos, sei lá, se calhar um ano ou dois anos Muitas vídeos, reviews Tudo o que eu puder dar a opinião Se eu recebo tantos jogos Em vez de estar a fazer aquele típico conteúdo de gameplay Que fazia ao início no canal Ou então mostrá-lo em live Opto por fazer algo que me dá mais trabalho E vocês sabem disso Já que estou farto de mencionar Fazer uma review de um videojogo É algo muito, muito trabalhoso Mas é muito satisfatório Tentar contribuir para que as pessoas Se identificam obviamente com os meus gostos Com a forma como eu vejo esta indústria Que tenham pelo menos mais uma opinião em português E em vídeo Daquilo que é uma videoreview Infelizmente Gostaria de apontar Que estávamos bem Em termos de língua portuguesa Há muitos meios Há muita gente a escrever sobre videojogos Se a qualidade É aquela que gostaríamos de ter Infelizmente não é E eu compreendo Neste mundo digital Eu já ando nisto há 21 anos Neste mundo digital Em que às vezes Se não és o primeiro a fazer as coisas Já fostes Infelizmente é mesmo assim Se não colocas vídeos Ou textos No caso Naquele timing correto Já não vais ter as views Eu sofro isso na pele Mas eu prefiro Quando posso Ter coisas Por exemplo Sob embargo E tenho tempo Para trabalhar as coisas Faço questão de as ter Porque é bom É bom que as pessoas Tenham Uma noção de que existe Em Portugal Muitos meios Sobretudo canais de Youtube Que têm Capacidade de competir Pelo menos Com o lançamento De conteúdo Em termos de reviews Com os meios Lá de fora Infelizmente Essa parece Às vezes Eu vejo Infelizmente Eu gostava muito De puxar Às vezes somos um bocadinho Mesmo no podcast Um bocadinho brutos E somos um bocadinho Apontamos o dedo Mas gostaríamos Deixar a mensagem Que a quantidade Às vezes não é tudo Ser o primeiro Também não é Muitas vezes A melhor solução Para se ter o melhor Trabalho possível E ser o melhor Fazer as coisas Bem feitas Às vezes demora Mais tempo Que aquilo que Se esperaria Os resultados Depois aparecem As pessoas reconhecem Um trabalho Quando é mais bem feito Quando é menos bem feito As pessoas não são parvas Não consomem Neste momento Tudo o que lhes aparece À frente E eu tenho visto isso E se há algo Que eu quero A agradecer E quero Enaltecer É ver que as pessoas Que consomem conteúdos Seja a nível de vídeos Seja a nível de textos Consigam discernir Se foram bem informadas Ou não Se ficaram com dúvidas Ou não E é isso que eu vejo Às vezes preste mais atenção Aos próprios comentários Nas redes sociais Das partilhas De certas publicações Do que a própria publicação Em si E isso diz muito Sobre obviamente As pessoas que Escrevem Fazem vídeos Não levem isto Como uma crítica Levem isto Como uma crítica Construtiva No geral A ninguém Apontar Em particular Simplesmente Todos nós já passamos Por essa fase Já passei por essa fase De aprendizagem E acho que devemos evoluir Para que a língua portuguesa Para que as nossas publicações Como eu disse Sejam a nível de voz Sejam a nível de voz Podcasts Sejam a nível de vídeos Youtube Sejam a nível de textos Websites Blogs O que quiserem Façam essa retrospectiva E vejam Como é que podem evoluir Ao passo seguinte E como é que Podem construir uma comunidade Eu estou muito satisfeito Com aquilo que temos feito Aqui no canal E quando eu digo o canal Já não digo só o canal Split Scream O podcast As redes sociais Ou seja Todo aquele universo Que eu tenho criado Aqui à volta Estou bastante satisfeito Porque as pessoas Vão chegando Vão dando Os seus comentários Vão dando As suas opiniões No caso do podcast Já mandam As suas mensagens Em áudio Já nos abrem temas Enfim Estou bastante satisfeito Era este O tema Que eu queria Discutir com vocês Nestes 5 anos Fazendo então esta Retrospectiva Dos 5 anos O canal Evoluiu Bastante Desde os primeiros vídeos Vocês Para quem não sabe Ou quem não conhece Desde o início Até abrir o canal Eu não sabia editar vídeos Eu já tive que aprender A editar vídeos Para começar a fazer Então o canal E obviamente Que eu De vez em quando Olho E já são mais 2 mil vídeos Lá está a quantidade Não é tudo Mas mais 2 mil vídeos Que tenho no canal E há vídeos Que eu às vezes Tropeço E juro-vos Eu não me lembro De os ter feito Assim Eu fiz isto Eu falei sobre este tema Ainda agora Estava A olhar para o vídeo Que eu fiz o ano passado Para ver o que é Que eu tinha falado E tropecei num vídeo Que eu fiz sobre o anúncio Do Destiny 2 Para PC Em que eu Não fui propriamente simpático E neste momento É o jogo Que eu mais Tenho jogado Esta última semana Tem sido Um vício Enorme Já agora Um agradecimento Ao Mokas E ao Seixas Que me têm acompanhado Nas aventuras Do Destiny É aquele jogo Que me está a substituir Um vício Na altura De um Diablo 3 Ou de um Old Overcraft Ou mesmo Do Heroes of the Storm Jogos em que Andamos ali no grind E a farmar Equipamento E o topo Está muito Destiny 2 Agora Estamos a pensar A fazer um Clã Em breve Para fazer raids Portanto Estamos aí por aí E isto porque Eu preciso realmente De um jogo Que me distrai Às vezes Daquela Rotina Que é Fazer Jogar as novidades Sentarmos Escrever Gravar o vídeo Eu preciso Pelo menos Algum tempo por dia Nesta fase Para me abstrair Um bocadinho Distrair um bocadinho Para quebrar esta rotina Que é trabalho Youtube Trabalho Youtube Sobretudo quando estamos Em casa Em que às vezes Nem distingo Quando fecho o portátil Do trabalho Meto-o para o lado E só tenho que me virar Para a frente Para o monitor Ligar o computador E continuar a trabalhar No outro projeto Sem sair da secretária E isto acontece Muitas vezes Diariamente Acreditem Nestes últimos meses E não é fácil Não é fácil Acreditem Então preciso de alguma coisa Que me distraia Que é Não quer pensar em trabalho Não quer pensar no canal Preciso de um jogo Só para me divertir O Destiny 2 Neste momento Com um preço requisito Bom Queria-vos só dizer Que este mês de agosto Correu muito bem Já agora Já querem falar um bocadinho Já que eu quero falar um bocadinho De números Não atingimos os 10 mil inscritos Como eu esperava Mas Tivemos muitos bons números Neste mês Por causa do Flight Simulator O último jogo Que eu esperaria Se quer de fazer conteúdos O último jogo Que eu esperaria Se quer de ter sucesso No canal Era o Flight Simulator E às vezes Estas surpresas Que são engraçadas Que é um simulador Porque eu nunca fui Apreciador de simuladores Sempre estive longe De Flight Simulators E afins Porque Nunca Não sei jogar Simplesmente E vocês veem pelos meus vídeos Mas descobri forma De me divertir E é isso É que o jogo Traz essa magia Vou continuar A fazer mais alguns vídeos Obviamente Não tenho feito ultimamente Porque estava à espera De uma coisa Que me chegou Entretanto Só vos vou dizer Uma palavra Trustmaster Portanto Esperem novidades Em breve Próxima semana Talvez Que é para eu vos mostrar O que é que aconteceu Enfim Mas tivemos Sei lá 25 mil views Neste mês Tenho muita impressão Que há muitos websites Digamos assim Que não tiveram Tantas views Como este E digo isto Obviamente Por alguns indicadores Óbvios Mas isto é os números Que me dá O próprio YouTube 25 mil views É muita fruta Para um canal Do tamanho Que eu tenho Tivemos Quase 100 mil Quase 100 mil Estou pensando Mas 100 mil 100 subscritores E obviamente Que foi muito Por causa do Flight Simulator Agora o Flight Simulator Passa Passou o modo E o canal Vai destabilizar E vai outra vez Manter-se Nos 12 14 mil Que é a média Mais ou menos Por mês Enfim Sei que a nível geral O canal já Outro passou Um milhão de views Portanto Um milhão é um número Bastante redondo E bastante grande Portanto neste momento Estamos com Um milhão e duzentos mil Views Portanto Desde sempre Estava que fossem mensais Se significaria Que estávamos No outro patamar Mas pronto Em termos gerais Foi bastante bom Este foco Que eu tenho feito Mais Digamos Jornalístico E eu gostava Eu tenho tantos planos Se vocês soubessem No papel Os meus documentos Que eu anoto Coisas que quero fazer Só que Há uma coisa Que eu aprendi Que é Tudo aquilo Que eu quero fazer Anoto E faço um orçamento Os meus orçamentos Não é dinheiro O meu orçamento É tempo E penso Eu para fazer isto Preciso De quantas horas Por semana E depois penso Se dá ou não dá E se não der Eu não avanço Há ideias que estão Na gaveta há meses Há projetos Únicos One shot E posso vos dizer O meu próximo documentário Que gostaria de fazer Tenho dois Três temas Na A ponderar O que é que queria fazer Não tenho coragem Já pedi Inclusivamente Ajuda externa Que se me ofereceram Prontamente Para me ajudar A fazer o que fosse Só que eu não tive Coragem de comprometer-me Com as pessoas E depois eu próprio Não consegui cumprir E esse o meu problema Mas sim Gostaria de fazer Mais documentários Como aquele que fizemos Ou que eu fiz Do Da CD Projekt Bread Ou outros Se calhar menos Ambiciosos Mais pequenitos Ainda por cima Fiquei cheio de pica Quando vi o High Score Netflix Que é basicamente Documentários Se pudesse Me pagar sempre Para fazer documentários Era aquilo que eu Mais gostaria de fazer Na vida Investigação Falar com as pessoas Com as empresas Com os nomes E fazer documentários Há sempre sonhos E eu já conseguia Muitos destes sonhos Já consegui fazer Algumas destas coisas Já consegui falar Com muita gente Mas não com o mindset Que é Olha vais Ali E vais fazer Um documentário Sobre este tema Tá Quem me dera Enfim Estou farto De conquistar sonhos Portanto vamos continuar A sonhar E tentar Alcançar estes objetivos Bom em termos de interação Com vocês A live semanal É o meu esforço De regresso Eu gostaria de Obviamente fazer mais lives Gostaria de Chegar aqui E carregar num botão E começar a fazer live Sem ter que me chatear Com todos os passos Que é para lançar Uma live no youtube Eu já sei Porquê que eu estou no youtube Eu sei Já desisti do youtube Sinceramente fiz Meia dúzia de lives Desde que regressei E cheguei à conclusão Que Eles não querem Que a gente faça lá lives É a sabotagem dos números É aquela história de sempre Que eles não mudaram nada Eu pensei que nestes dois anos Que eu estive ausente Porque estive entretanto Um ano e tal Na twitch E depois estive Agora um ano e tal Sem fazer lives E nada mudou No youtube E é uma complicação De abrir live Fazer tamp Programar Eu programo uma coisa Para uma hora E ele não faz nada À espera que eu ligue A live no OBS Quando eu ligo a live no OBS Ele arranca aquela live Sozinho Se eu ter dito Dar-lhe instrução Para começar a live É uma grande confusão Sinceramente não estou Para me chatear Com as lives no youtube As próximas mais lives Que eu fizer Eu sei que hoje é sexta Eu tenho feito lives à sexta Mas não estou cá Tirei estes dias de férias Portanto este fim de semana Não estou cá Ou melhor Não estou cá Sexta Nem sábado Portanto sábado à noite Se eu chegar a horas Ainda faço live Mas vai ser no twitch Portanto ficam já avisados Aqui no youtube Não faço mais Vocês veem que As lives que eu fiz Ficam todas invisíveis No fim Porque é muito prejudicial Quem está no momento Também é uma forma De interagir mais com vocês E enfim Bom Não quero alongar mais Era mesmo só para deixar Aqui este registro Um pequeno ponto de situação Algo que eu vos queria dizer Para a semana Em princípio Teremos então a terceira Terceira temporada Do Split Chicken Do podcast Que vocês próprios Já nos têm a carinhar Tanto já faz parte Esta semana Já houve muita gente A queixar-se Esta semana não houve podcast Mas fizemos assim Uma pausazinha De uma semanita Digamos assim Para marcar o fim da temporada E começámos a próxima Outra coisa que eu vos queria dizer Eu acho que vocês têm possibilidades De testar máquinas de jogos Portáteis Ou mesmo Alguns periféricos E hardware Vocês acham que faz sentido Eu trazer um vídeo Eu já tenho trazido Algumas coisas Mas pronto Às vezes Tenho a possibilidade Por causa obviamente Do Subtech De trazer algumas coisas diferentes Digam nos comentários Se gostariam que eu Fizesse Alguma coisa relacionada Obviamente que há Muitos bons canais De tecnologia em Portugal Desde logo O meu grande amigo Nuno Agonia Um grande abraço para ti Meu amigo Muitas vezes Vens-me Vens-me De alguma forma Dar aquele conforto E às vezes As tuas palavras Deixam olhar Para as coisas Com outra perspectiva Portanto Um abraço especial Não só para o Nuno Como outros Grandes amigos Que me têm acompanhado Obviamente o Rico Fazeres Também Que são youtubers Muito grandes Mas que não deixam de ser Grandes para as pessoas Que estão perto também E isso é ótimo Mas pronto Queria deixar então aqui Esta nota Este registro Destes 5 anos E acreditem Eu só estou a começar Portanto E esta é a mensagem Que eu vos quero deixar Passar Que é vocês Que estejam a começar agora E que pensam Que ao fim de 5 meses Têm Já resultados E se não tiverem os resultados Ficam desmotivados E querem partir para a próxima Acredita em mim Que eu já ando nisto Há 21 anos Não no Youtube Mas noutras aventuras Em que tive mais Menos sucesso Mas o principal sucesso É ter transformado O meu hobby Em profissão Que ainda tenho Hoje em dia E desde há 15 anos Portanto Alguns anos A brincar Digamos assim Jornalismo de videojogos E nos últimos 15 anos Sim Nos últimos 15 anos Não tenho feito mais nada Senão tecnologia Videojogos Enfim Estando ligado Aquilo que mais gosto de fazer Que é escrever Obviamente E jogar E é o que estamos aqui A fazer agora E pronto Obrigado a todos A todos os que acompanham Desde o início Digam aí nos comentários O que é que acompanha Desde o início Ou há quanto tempo É que acompanhas o canal Se tens gostado O que é que gostarias De ver no futuro O que é que gostas mais O que é que gostas menos Obviamente Críticas não têm que ser Todas positivas Negativas Construtivas São bem vindas Obviamente E eu olho muito Para essas críticas Quando me fazem E tento obviamente Melhorar Mas pronto Se gostarem deste vídeo Para deixar aqui um abraço Nesta comemoração Deixem um like Então para ajudar A divulgar um bocadinho mais Obrigado por todos Não por assistir este vídeo Mas por de alguma forma Terem vindo a acompanhar Os projetos Ligados ao Split Scream E vemos-nos já No próximo vídeo Caso seja já em breve Ok Obrigado mais uma vez Até à próxima Um grande abraço Um grande abraço